e aí tá marcando esse lado esquerdo é mais bonito né marca mais um marco agora esse aqui ó o bote eu me disse a calvície vai lá deixa eu ver e vem assim ó 6 centímetros outro lado outro lado porque são duas entradas né duas entradas aqui tem cinco um tá desproporcional uma tá maior que a outra então fala aí galera hoje eu vou tá tirando as minhas medidas do shape daquele jeitão insano ao tríceps duplo bíceps vácuo e essa que é minha esposa eu tô tampando ela né amor sim tirar minhas medidas hoje eu tô atualmente galera com 78 a 80 quilos dependendo é de qual de como tá sendo a minha alimentação durante a semana se eu tô comendo bastante eu ganho bastante gordura e eu fico ali em torno de 80 aí quando eu dou uma segurada um pouco eu vou caindo né questão de gordura e manter mais a densidade muscular eu vejo pessoas falando que o aparento tá muito maior do que eu realmente é aparenta aqui nos vídeos né nos vídeos aparento sei lá tá menor e pessoalmente maior isso é o que me agrada mas de qualquer forma as pessoas acham que eu tenho também sei lá 40 centímetros de braço e não tenho acredito mas talvez seja pelo formato né do braço do bíceps ele aparenta tá né ser maior mas é pouco velho mas bora lá vou tirar minhas medidas aqui para vocês primeiro vamos lá na questão do da cintura né cintura né cintura vamos lá cintura cintura aqui mais alto mais em cima cintura aqui oitenta e três é cintura meio larga em abdômen agora embaixo tira aqui o abdômen aqui aqui em cima é um pouco dois dedos atrás do é e vence no peraí você vai deixar eu ou você quer eu vou fazer você oitenta e seis e nem quase 90 em agora a região do peitoral peitoral hum hum feitará agora levante é que você tá suado é que você tá suado tá grudando a fita aqui mas é aqui ó é aqui ó é cento e três não cento e três e meio cento e quatro fica direito aí não fica 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 normal 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 aí é 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 não é aqui você tá subindo demais cento e três vai lá agora ombro questão do ombro cento e três ombro? a hã vai aí pra galera ver ombro é 121 121? Isso Ok, então agora vamos lá Vou antebraço, antebraço Já tem tempo que eu deixei de treinar Bora lá Lado direito 31,5 31,5 O esquerdo 32 O esquerdo é maior ainda? Então bora lá Agora a questão do bíceps Vamos jogar o esquerdo primeiro Não sei se o esquerdo é maior 39 39 Vamos lá, o direito agora Aqui está chegando nos 40 Força Eu estou aqui morrendo 38,5 É, a esquerda é maior ainda Por incrível que pareça Mas é isso Vamos medir as pernas também? Bora Vamos lá, deixa eu só virar aqui Descer um Caraca, mas assim ficou boludo Rapaz Rapaz Vamos lá Sente Sente? Uhum E aí está marcando? Esse lado esquerdo é o mais bonito, né? Marca mais o mar É, agora é esse aqui É treinar mais É que eu quase não treino nessa região aqui Tá maluco, olha Pegou, hein? Foi, vamos Ó o peitoral, velho Bora lá então, agora as pernas, né? Vai comer As pernas, como é que vai pegar? Eu vou apertar você Cadê? Sane pra fora Vai lá as pernas agora As pernas? Uhum Ai, peraí Que eu tô Essa é a direita, né? É Vamos colocar aqui primeiro Mais coisa, né? Uhum Ele tá 65,5 Parte mais alta? É, parte mais alta 65,5 Ah, mas tá alta demais, será? Tá certo mesmo? Deixa eu ver Tá Aqui, parte de baixo Ele tá 52 Ah, então a diferença é grande demais Vai de novo em cima Aqui É aqui, né? Vai lá Aham Peraí, deixa eu trazer mais pra cá 60 Eu tinha falado quanto? 65,5 Ah, tá 60 Achei grande demais Vai 70 É Mas é isso Perna direita 60 Agora A esquerda Ai, ai, ai Normalmente a gente mede um pouco mais em cima, galera Por quê? Pra também tá pegando a parte 58,5 58,5 A esquerda Vai, mede de novo Parece que é mais grande A esquerda? Aham Ai, peraí, amor Vai lá 59 Ah, não Que coisa Talvez deve ser isso Pra também pegar a questão dos adutores, galera Os adutores fazem parte também das pernas Aí quando você coloca muito embaixo aqui, ó Não pega Deu? Ai Peraí, ó Aqui é pequena agora, né? Um pouco mais embaixo 53 É isso As canelas de cachorro As canelinhas de cachorro Ah, é panturrilha também, galera Vai lá Panturrilha esquerda É boa essa panturrilha sua, hein? Entra pra cá mais um pouquinho Tá marcando, tá? Ah, vai, muito Panturrilha esquerda 37 37 O bom é que eu chegar às 40 também Enquanto rir, hein? É Lá direito 38 38 É, tá aí Você não acompanha, hein? Pois é, né? Foi Olha, eu gostei desse ângulo aqui Esse ângulo aqui valorizou demais o shape, hein? Mas é isso As costas Ver se tá pegando aí Tá Tá maluco, tio Mas é isso, galera Esse aí foi o vídeo Da minha avaliação Tirando minhas medidas Atualmente 27 anos de idade 1,76m de altura É Que mais? O peso eu já falei, né? Média de 78 79 80 77 Varia bastante É Natural E é isso Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi umas medidas atualizadas Minhas Treino já tem um tempo Porém, nem sempre é frequente, galera Eu só não paro Eu só não desisto Desisto, né? Essa que é minha esposa Que tá num projeto aí Hoje eu acredito que você não vai treinar, né? Vou Vai treinar? Olha ela dando migué Rapaz Rapaz, eu conheço essa bruaca, velho Mas pelo menos se alimentar bem, né? Importante você comer Sim, mas eu vou treinar também Porque Melhorar o shape, né? A galera te elogiou bastante lá Porque três quilos em um mês Não é pouca coisa É muita coisa Tem pessoas que lutam aí Pra poder bater um quilo Durante o mês Pô, né? Foi três quilos E eu acredito que Não só a alimentação Que ela deu uma melhorada Deu uma decaída agora, galera Vocês falam que eu pego no pé dela Mas não tem como Depois que eu abri um projeto Nós iniciamos Não tem como eu não pegar no pé dela Entendeu? Eu falo que eu sou chato Tem pessoas aí que falam Que eu pego no pé dela Coisas que eu não faço Mas, cara, não tem como Ela iniciou um projeto Então é um pacto ali Com o canal Então tem que fazer por onde? É ou não é? É Então é isso Se alimentar bem E outra coisa também A suplementação da ProSize Ajudou bastante Ela a ganhar peso Porque ela não fazia Com frequência Vitaminas E ela passou a tomar vitamina É não, amor? Tá louco Só todo dia Vitamina top, mano Você tá maluco? E é isso E as barrinhas minhas de proteína Foi embora Ela consumiu tudo Você tá louco, tio Foi só eu não Você também É, eu também As barrinhas top, né? Foi as primeiras que foram embora, né? As barrinhas da ProSize Esse aqui gosta de um doce, menino Aí é bom, né? Ruim não, né? Mas tem que evitar Porque o doce é terrível Você não evita não Não Que isso, rapaz Que isso Não evita não Mas é isso, galera Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí É um vídeo da avaliação Do meu shape E o final do projeto Daqui dois meses Vai ser A avaliação do shape Da minha esposa, né? Depois de três meses, né? Uhum Então é isso, galera Partiu Até a próxima